Olá turminha, seja bem-vindo a mais uma aula de artes com o professor Diego Minaré da União Brasil. Então aproveitando aquela nossa outra aula de placas, aqui a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue aplicar uma outra técnica. Qual que é a técnica? A gente pode imprimir em cima dessa técnica, dessa placa, uma textura por exemplo. Lembra que a gente trabalha bastante com textura? Então o professor agora, eu vou utilizar um pincel, vou mergulhá-lo aqui na água, ok? E vou pressionar com uma certa força. Aqui a gente pode fazer um ramo de flores, ou simplesmente a gente pode deixar marcas, deixar uma superfície porosa. Isso, a gente precisa de um pouco de paciência, tá ok? Então ó, tá dando pra ver legal. Se não gostou dessa textura, a gente tem uma borracha na argila, que se chama água, ó. Passa água aqui em cima. Essa era uma outra dica que eu gostaria de passar pra vocês. Ah, professor, eu fiz um teste aqui, não gostei. E vou, quero começar do zero. Daí a gente tem a placa de novo no zero. Ah, professor, vamos tentar fazer uma flor agora? Ou um ramo de flor? Vamos lá, a gente limpa a nossa mão sempre. A gente vai precisar de muita água sempre. Tá certo? Então aqui eu vou usar a ponta do palito. Então aqui a gente já ganhou o que? A gente ganhou aquele... Aquele fio ali. E o que vai acontecer depois? A gente vai vir aqui com bastante cuidado. E colocar a nossa... Ó, aqui já fizemos um ramo de flor. Não sei se tá legal pra vocês verem. O professor vai limpar um pouco aqui a mão. Pra aproximar aqui o nosso pedestal. Então aqui a gente teve... Um ramo de folha. Dá pra fazer um coqueiro. Ah, professor, quero colocar mais detalhes aqui... Na minha plaqueta. Como a plaqueta tá brilhante ainda... Talvez a gente não consiga ver outros itens. Os nossos itens. Então a gente pode pegar aqui, ó... E fazer uma lua. Bem bacana, ó. A lua deu pra ver ali, ó. Tá tranquilo. A gente pode fazer... Montanhas aqui, ó. Tá certo? O que mais dá pra fazer? Dá pra gente, ó... Perfurar a argila pra dar uma textura. Porque quando isso secar, vai ficar muito bacana. Entendeu? Aí aqui a gente pode ajudar aqui... Com o pincel. Com o pincel não. Com o nosso palito de dente. O professor tava muito habituado, hein? De falar pincel com vocês. Foram muitas aulas, né? E aqui a gente tá no cenário, ó. Bacana. Então, assim... Dá pra gente inventar. Vou fazer uma estrela aqui. Sempre limpando a ponta do... Do palito. Porque se você for... Desenhar em cima de uma argila. E a ponta tiver... Com excesso de... De argila. Ela não vai deixar... Com que o seu... Ela não vai deixar com que o seu... Palito... Faça um bom desempenho. Então aqui a gente pega e cria uma estrela aqui, ó. E tá lá a nossa estrela. Ok, galera? Então essa foi a nossa segunda aula de plaquetas. Dá pra gente fazer com tiras maiores. Depois dá pra fazer pra pendurar. Dá pra colocar pra secar. Só que o forno de cerâmica... Ele não é muito acessível. Então... Dá pra ficar com elas assim. O perigo é que elas podem rachar. Dependendo da umidade. Ok? Então ficou essa dica aí. O professor fica por aqui. Um grande abraço. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.